Música Letícia Guimarães, rainha de Bateria da Inocente, lindíssima! Essa tua fantasia seria mais ou menos o que? A gente tá vendo que tem uma coisa branca de pureza, apesar de ser vilão, mas de repente não é tão vilão assim ou é? É uma vilã, é a bonitinha mais ordinária de Nelson Rodrigues. Olha, bonitinha mais ordinária e por isso está com esse buquê. Agora, pra quem seria esse buquê? Será que eu vou arrumar um marido hoje na avenida, gente? Será? Olha, pretendente com certeza tá cheio aí. Vilão ou não vilão, tá cheio de pretendente pra você, Letícia. Dá uma voltinha pra gente ver tua fantasia, esse costeiro tá maravilhoso. Roxo, uma cor linda. Um beijo, vai lá! Obrigada, obrigada. Um beijo pra vocês. Mais carnaval, compartilha o ano inteiro. Tchau, tchau, tchau.